Olá pessoal, eu sou o Rica e eu acho que você já me conhece. Estamos aqui no curso... E o que é, Gíria? Especialista em ancoragem. Curso de especialista em ancoragem para nossos parceiros. Temos aqui o pessoal da BioLeader, o Marco e o Fábio. Vejam o que vocês são. Estamos sediados em Ponta Grossa, Paraná. Alô pessoal aí de Ponta Grossa, Paraná. Teremos a BioLeader como uma das nossas parceiras na instalação de sistemas de segurança em telhados. Estamos fazendo aqui um teste de extração das ancoragens. Você que tem interesse em proteger as vidas da sua empresa nos telhados, ligue para a TASC ou ligue para a BioLeader. Levaremos solução e com certeza protegendo vidas. Brigar. Tchau. Cắt. E aí E aí Tchau.